Que lugar é esse? Agora eu nem sei onde ele tá Acho que ele tá bem longe de mim Dá um susto no Davi, seria assim Eu vou abrir Tô perdida em meu próprio prédio, galera Nossa, achei que era o Davi, mas era uma mulher empurrando o carrinho Um milhão de dólares pra vocês Gente, eu tô super longe dele Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu nome é Lorena Avramati Seguinte, gente, não sei vocês, mas eu sou sempre a última a saber das coisas Eu lembro da época de escola, tinha aquele babado que a escola inteira sabia Adivinha quem era a última? Eu, sempre Então minha vida inteira, eu sempre fui a última a saber das coisas E isso não mudou Quando a gente morava em Bethesda, ano passado Eu lembro que assim, faltando umas três semanas pra gente se mudar Eu descobri que o nosso prédio tinha um salão de jogos Maravilhoso, com uma lareira, assim, incrível E eu só descobri, faltando um pouco E adivinha só, aconteceu de novo Eu tava aqui andando esses dias no corredor Aqui ó, é um corredor bem grandão E aí, eu tinha curiosidade, porque tem tantos apartamentos Eu falei, eu vou ver quantos que tem de um lado pro outro Eu fui andando, andando, até que eu me deparei com essa porta E aí, eu vi uma coisa verde falando pra abrir Eu, gente, o que é isso? Tipo assim, um túnel secreto, né Aí, eu olhei pro lado, não vi ninguém Eu falei, eu vou abrir Tem que olhar ela pra lá Uau Que lugar é esse? Tudo rosa, eu tô no paraíso dos rosas O banheiro é rosa, velho O banheiro é rosa Onde esse paraíso esteve minha vida inteira É a minha cor preferida E aí, eu simplesmente descobri Que eu moro em cima De um dos restaurantes mais tumblers Que eu já vi em toda a minha vida Com as salas de reunião Que eu podia estar aqui trabalhando todos os dias Coisa mais linda E eu não sabia Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês um tourzinho desse lugar E pra gente também fazer uma trollagem com o Davi Calma aí que eu já explico Tá, seguinte então, gente Eu vou mostrar aqui Vou dar um tourzinho pra vocês verem Porque com certeza até me mudar Vocês vão ver vários desses cenários aqui Porque é a coisa mais fofa desse mundo Tem tipo, tudo é rosa Parece que, sei lá, eles decoraram pra mim Tem coisa com palmeiras Olhem esse sofá Que coisa mais linda Vou fazer um tour pra vocês aqui E na verdade Eu nunca nem comi nessa lanchonete Que tem aqui, óbvio, né Descobri esse lugar ontem Mas então Eu quero meio que fazer uma Não uma trollagem Mas assim, dar um susto no Davi Todos os dias A gente geralmente tá andando Quando eu falo assim A gente, geralmente é mais ele Porque eu Eu vejo preguiça Realidades, né Mas ele caminha muito, muito Tipo assim, por umas duas horas Ele vai até a outra ponta Bem longe E aí o que eu quero fazer Ele sabe que eu tô em semana de overdose Que eu só tô editando o vídeo o dia inteiro E na correria Com reunião Então eu vou pegar o carro E eu tenho o aplicativo no meu celular E ele me fala exatamente onde deve estar E aí você clica pra dar direção E ele te dá a direção exatamente até aquela pessoa Então eu vou testar pra ver se dá certo Eu vou com o carro atrás dele Aí eu não sei Talvez eu chegue atrás dele Tipo, ah, buzine pra ele se assustar Ou então eu estaciono Aí eu vou, tipo, lá atrás dele E esse lugar onde ele caminha é muito bonito Tem umas casas lindas Que é onde tem a casa da Shakira Falando nisso Pelo que eu vi, a Shakira vai estar aqui em Miami Cantando no Super Bowl Tô animada Não vou Porque assim O ticket é 4 mil dólares Sabia que tem tickets de 1 milhão de dólares Pra ser Super Bowl Gente, eu fico assim Entrando em um monte de tangente, né? Vamos fazer esse tour Que é muito fofo esse lugar Aí bora dar esse susto no Davi Ha! Olhem só Então começa aqui Como vocês podem ver Tem várias Como se fosse casinhas, né? E são todas nessa paleta de cores Cinza Rosa E verde Gente, eu já amei Já tô super me inspirando Pro meu futuro escritório O que vocês acham dessa combinação de cor? Aqui tem essas mesinhas Que tem a tomada, né? Pra você poder ficar trabalhando aqui Tanto que tem uma pessoa que trabalhou ali E deixou o computador, né? E então todos daqui são iguais Com a mesma decoração Tudo igualzinho E vou mostrar pra vocês a parte mais bonita Tudo como vocês podem ver É rosinha Ali Eu não posso entrar Porque tem uma pessoa trabalhando agora Mas eu gravei um vídeo com o Davi ali ontem Foi o dia que eu descobri esse lugar Então se você quiser ver Vai no outro vídeo Pra você ver como que é E olha a coisa mais linda, gente O banheiro é todo rosa Será que eu já quero um banheiro desse na minha casa? Olhem isso Gente, olha a coisa mais Olha esses ladrilhos rosinha Quer dizer, tô filmando o espelho, né? Dá pra ver Nossa, me apaixonei Olha o detalhe daquela luz ali de cima Agora tudo que eu olho Eu já fico pegando Querendo pegar a inspiração Tipo, nossa, eu gostei disso Quero fazer isso na minha casa E agora, olha o restaurante Me falem se não é a coisa mais Tumblr da vida Primeiro, olha esse papel de parede Tudo nessa paleta de cores que eu falei pra vocês Esse rosinha com verdinho, branquinho Acho a coisa mais linda E aqui, olha, tem um espação Que as pessoas podem ficar de boa Tem esse lustre Que eu já amei também Parece um pouco a vibe de Harry Potter Aquelas belas flutuides, sabe? É muita cultura dos gringos Eles ficarem vindo Olha, tudo rosinha Aí ali é a parte Das comedinhas Gente, eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Eu acho que se algum dia eu abrisse Um restaurante seria assim Ó Ele vai até ali Tudo nessa vibe Nessa misogriação Então esse papel de parede Ele vai daqui de baixo A tela em cima Ó, com essas almofadonas Rosa Aí tem até aqui um lugarzinho, olha Bem vibes Que eu já me imagino tirando fotos Bem aqui Então Já me segue no Instagram Pra você ver A foto que eu vou tirar aqui Aí aqui Continua, tem um balcãozão aqui E olha só que coisa mais linda Esse banco Ó, ele é de um camurça em cima E dourado aqui embaixo Aqui no prédio tem várias coisas Tem tipo salão e tal Mas a maioria tava fechada Porque eles estavam reformando Então com certeza Isso daqui fazia parte da reforma Porque isso daqui não existia Quando a gente se mudou É novo Então tá um pouco desculpado Porque eu não sabia Mas eu nem sei Quando que eles inauguraram isso Olha que fofinha Essas coisinhas Olha essa decoração Olha, já fica aqui Já tira um print Se você gosta de rosa e verde Pra pegar de inspiração Eles reformaram bastante essa parte Olha, deixa eu mostrar pra vocês Nossa, eu nem sabia que existia isso É tipo um quartinho secreto Pra você ficar de boa Escutando a água Aí aqui também, ó Tem mais uma areazinha Que eles fizeram pra sentar Aí eu vou mostrar pra vocês Que lindo que ficou a área Dos carros Quando você entra Principalmente se você quer pedir Uber e tal Olha só que bonito Que ficou essa área Aí tem uns telões ali Que fica tocando música 24 horas Então teve um dia que a gente pegou o voo Era, sei lá, 5 da manhã Aí a gente esperou o Uber aqui Você espera sentadinho aqui E aí já tava tocando Aí fica tocando Às vezes Agora tá na vibe música clássica Mas às vezes toca tipo Taylor Swift, Bruno Mars Fico imaginando a conta de luz Que eles ainda vêm pagar Nessa área aqui O Uber Vem E te pega Aqui Agora que eu já dei um tourzinho Vamos lá pegar o carro Vamos dar esse susto no Davi Será que por aqui? Tô perdido meu próprio prédio, galera Sou dessas Vamos ver Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o aplicativo E ver Aonde que o Davi tá Gente, o Davi tá longe, hein? Onde que ele tá? Davi do céu Onde você tá, meu filho? Quer para nos dar direção? Tá falando que, ó Andando Ele tá a 47 minutos daqui E dirigindo 13 Vamos ver Eu coloquei vocês aqui Vamos ver por quanto tempo Que a câmera vai aguentar sem cair O legal Bombinha, sai da rua Galera, vocês caíram? Vocês estão bem? Tá aqui paradinha no farol, tá? Não estou dirigindo e vlogando Olha como tá o dia hoje Tá cinza Nossa, cinza, Lorraine Cinza, tá cinza Gente, tá muito trânsito Eu nunca vi essa área de Miami Beach Com tanta gente A não ser no Spring Break Olha o dia que eu resolvo fazer esse vídeo, né? Indo atrás do Davi Boa, Lorraine Isso que estamos gravando em tempo real, tá, gente? Vocês vão ver isso hoje Eu tô gravando isso hoje Vou editar hoje Qualquer momento eu posso ver ele Eu não sei se ele vai estar Talvez ele esteja virado pra cá Ou pra lá Se ele estiver virado pra cá Ferrou no vídeo, né? Pelo menos aqui Ele tá me levando por uns bairros residenciais Então não tem tanto trânsito Valeu, amor Chegamos aqui nas casas Nas mansões A gente tem cada mansão nesse bairro Eu já fiz um vídeo com o Davi Mostrando as casonas Que tem aqui da Shaquille Três minutos Eu espero que esse negócio Esteja atualizando Conforme o Davi esteja andando Senão eu vou ficar muito decepcionada Ok, falou que Nossa, achei que era o Davi Mas era uma mulher empurrando o carrinho É que tá de branco Ele tá de branco Olha, falou que eu vou virar Putz, ferrou O endereço que tá me dando É exatamente onde o Davi tava Quando eu saí de casa Ele não vai mais estar lá Ô, burrice A gente meio que chegou no lugar Falou que é só mais ali na frente Vamos ver se ele mudou de posição Porque eu acho que ele mudou de posição Gente, eu tô super longe dele Eu tô super longe Vocês estão vendo essa bolinha azul? É onde eu tô Vocês estão vendo o Davi? Ai, aplicativo Por que você não levou pra um lugar aí? Ai, ele vai chegar em casa Não botar lá Ele vai achar que foi sequestrada, né? Ah, falou que eu tô há 7 minutos dirigindo dele Ô, Joss Mano, eu jurava que ia ser muito mais fácil gravar esse vídeo Sério Bom, vamos tentar, né? Nilaiá Então fica a dica Pra quem usa esse aplicativo Ele não atualiza De acordo com o que a pessoa tá andando Ele só, tipo, te leva pro ponto onde você tava Onde você pediu a informação Bom, demos um passeio de carro, né? Vendo, às vezes a coisa dá ruim Mas é porque era pro plano de você assustar seu marido Dá certo Nossa, eu tenho que vir tirar umas fotos aqui, né? Tá vendo, ó Fica do lado de casa e eu nunca venho tirar foto aqui Tá um trânsito parado agora Ai, gente, eu amo tanto morar em Miami Vou ficar um pouco triste, gente Por onde a gente tiver que mudar daqui Se tiver que morar daqui, né? Porque a gente tem duas chances ainda de cair Miami Olha, vou aproveitar que tá parado Eu vou atualizar de novo no Zen Tá 3 minutos da vida, gente 3 minutos, 3 minutos O que que eu faço? Me ajudem Eu buzino Eu estaciono, saio do carro e vou correndo atrás dele Acho que vou estacionar, saio do carro e atrás dele Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá 2 minutos Estamos 2 minutos da vida Vamos ver, ó Tô filmando assim Pra ver se a gente encontra ele Porque eu acho que ele estaria andando nessa rua O negócio não atualizou mais Ali, 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 ali Achei Ali, ó Achei o da vida Ai, onde que eu estaciono, gente? Será que eu paro nessa casa? Não, não pode Eu faço, eu não tenho onde estacionar Vocês tão vendo aqui, ó Essas casas famosas? Não tem Não posso estacionar na grama Senão, sei lá, vou levar uma multa Como que eu faço pra assustar ele? Acho que eu só vou vizinar Não sei o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço Gente, ferrou Estacionei num lugar que eu nem sei se pode Agora tem que correr atrás da Vi Pra assustar ele Pra correr de volta pro carro E agora eu nem sei onde ele tá Acho que ele tá bem longe de mim E aí vai que alguém Vai enxergar o carro Ai, minha nossa Ai, eu nem tô vendo mais ele Ai, eu tô vendo aí Eu tô vendo Por quê? Eu não posso só ser uma pessoa normal Ficar em casa Porque eu tenho que correr atrás da Vi Pra assustar ele Gente, eu tô morta Nossa Eu tô muito cansada Target Locked Nossa Nossa, que susto, velho Como você chegou aqui? Você se assustou Como você chegou? Aff, velho Você achou que era alguém te assaltando? Não, velho O que você achou? Alguém esbarrou em mim Mas como você chegou aqui? Não sei Aff, amor Por que você me assusta assim? Aff, velho Assustei, galera Consegui assustar ele Eu quase morri do coração Mas como você veio? Correndo? Aham Foi tanta coisa que aconteceu Que eu nem sabia como reagir Mas e se fosse um assalto? Então essa seria a sua reação? A reação assim é qual? Chorar e gritar? O meu tá 180 É O que isso vai ajudar? Tá, então se fosse um assalto Você ia só olhar Oi? Eu ia só olhar E ter que entregar o celular E acabou Ah, que velho Ah, te dei um susto Como você fez isso? Te dei um susto Como você fez isso? Não sei Você vai ter que ver o vídeo pra ver Você é zolada, cara Eu tava andando nada Pá Sinto um empurrão, velho Era pra pensar que era uma arma Mas eu não sei fingir É que foi tão rápido que você fez Que eu nem sabia o que tava acontecendo Viu? Assaltos são rápidos assim Mas eu achei que era, sei lá, uma pessoa correndo E me esbarrou, sabe? Ah, sério? Por isso que tipo, não me importei muito Entendi Porque é bem apertado, tá vendo? Bom, é, é verdade Eu achei que sei lá Alguém tava correndo e esbarrou em mim E aí, sei lá, na hora você só vira e vê o que aconteceu, sabe? Aham Mas calma, me fala, desde quando? Tá vendo, gente? Isso é uma prova? Cuidado! Podem ter pessoas atrás de você e você nem vai perceber que ela tá lá Tá, e desde quando? Você vai ter que assistir o vídeo Ah? Me segue no Instagram Que quando o Davi for assistir Eu mostro a reação dele lá nos meus stories Caraca, velho Parabéns, amor, pela sua caminhada O Davi tá super focado Projeto fitness Tô tentando andar todo dia, gente Tentando melhorar Se essas pessoas não vierem me assustar, né, amor? Não prometo nada Deixa muito aí no vídeo Que eu faço um parte 2 de vocês Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo a vocês E até o próximo vídeo Se eu sobreviver Um beijo E espero que no próximo Eu não seja assustado, velho É isso, gente Até o próximo vídeo Que no caso é Amanhã Uuuuh, é nóis Tchau